Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui tomando um cafezinho aqui. Estão servidos aí no cafezinho? Cafezinho maravilhoso. Antes de começar esse vídeo aqui, quero deixar aqui um versículo, um Salmos 46, que diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, né? E fortaleza. Vamos estar firme, né? No Senhor. Buscar o Senhor enquanto poder se encontrar, né? E hoje aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o reprante das 11 horas. Vou mostrar aqui a terra que eu uso, como é que eu faço o reprante das 11 horas. E aí tá calor? Aqui tá um sol quente abençoado. Misericórdia. Vamos lá, vou mostrar pra vocês a terra que eu uso. Aqui tá quente o sol, pessoal de Deus. Aqui é chovido bastante, mas hoje tá um solzinho abençoado. Aqui eu fiz um reprante aqui, ó, de uns coleus. Ali, aquele ali. E esse aqui. Ó, fiz o beirão aqui, ó, fechadinho as galinhas. Olha as minhas galinhas, que lindas. Tá tudo aqui. Só botando. Agora começou a botar de novo, tá botando. São lindas. Aí coloquei esse, plantei esse daqui, esse outro aqui. Ele pega facinha essa planta. Coloquei esse outro aqui. Prantei mais lá. Aqui já tá acabando as goiabas, senão... Todo dia tem que varrer aqui. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá ali, as goiabas ali. O chão, né? Cheio de goiaba. As maritaquinhas vêm comer e derrubam tudo. Ali. Prantei uma mudinha ali. Outra mudinha aqui. Vou jogar uma aguinha neles. Cada um aqui tem uma cor, uma espécie. Vou pôr uns tijolos aqui. Do lado, né? Fora a fora. Pôr uns tijolos. Pra quando colocar o esterco, né? Pra não cair. Não sair assim o esterco, né? Até... Olha o pezinho de goiaba. Já tá acabando já as goiabas, já. Olha o que as maritacas faz. Olha só. Corta tudinho as goiabas. É ali. Ele é goiaba no chão, picadinho. Olha só. É uma benção as maritaquinhas. Nunca vi desse jeito. É ali. Tudo picadinho no chão. Hoje tem pouco. Tem dia que tem mais. Já tá acabando as goiabas aqui. Uma benção. É o barro aqui, coloca na carriola. Pra jogar fora. Olha ali uns franguinhos que eu trouxe pra minha mãe ontem. Pra ele e meu pai. Estão ali. Esse aqui é uma espécie de franguinhos. É diferente eles. Não é galizé. É outro tipo de galinha. Outra raça de galinha. Um casal. E aquela lá atrás, ela é uma galizé. Uma galizézinha. Vai quira assim. Não cresce mais não. Deve ficar desse jeito. Machinha e a firminha. Aqui tá assim. Solzinho quente, abençoado. Olha aqui. As maritacas fazem goiaba no chão. Uma benção as maritacas. Como é que tá? Ela está de vocês. Tá com calor. Tá chovendo. Olha aqui meus beijos. Como é que tá ficando lindo. A florzinha é maravilhosa. O ano inteiro tá assim. Olha aqui pra vocês aí, pessoal. Até que fim, né? Meu pé de coqueiro. Olha só. Vamos ter um coco ali, ó. Deu vários cachos, ó. Secou. Ó. Secou. Lá tem mais, ó. Que benção. Lá em cima tem mais pra sair. Olha só que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Meu pé de coco lindo. Vai dar coco na primeira vez. Ele já tem já o quê? Tem uns... Uns quatro anos. Ou mais. Que eu plantei aqui. A primeira vez que tá dando coco. Olha só que maravilhoso. Tem outro lá atrás, lá. Eu não tinha visto, não. Olha lá. Tem outro escondidinho ali. Que coisinha linda. Tão bom, né? Você vê assim, os pés de frutos dando frutos. Tão gostoso. A gente que plantou, né? Colher os frutos. É muito bom. Maravilhoso. Olha aí o franguinho. Vou colocar o nome neles, hein? Tá sem nome eles. Coloquei eles aqui separados dos outros, lá. Olha lá. Que gracinha. Esse aqui é outro pézinho de coco. Esse aqui nunca deu nada, mas vai dar. Esse aqui é outra espécie de coco. Daquele coco que ele é branco. Não sei se vocês conhecem. Quando eu comprei esse espécie de coco, eu coloquei a coca não. Ele não é branco, é amarelo, né? Ele é amarelo. Esse aqui. Mas nunca deu nada, mas vai dar. E esse aqui é o comum. Tô toda feliz com o meu coco aqui. Maravilhoso. Olha só. Que lindeza. Espécie de coco. Vamos ali, pessoal, pegar ali a terra, né? Pra plantar as 11 horas. Aqui, ó. Tem essas 11 horas aqui que eu plantei nesse pneu. Olha só que coisa linda. Aqui. Prontei aqui nesse pneu. Essas 11 horas. Enchi de terra. Tem terra nele, pessoal. Ai, que coisa linda. Meu pé de coco. Lindo, maravilhoso. Olha quem tá aqui. Fala bom dia, Dara. Cada dia mais bonita, mais gorda. Olha aqui, pessoal. Vou pegar a terra nesse cantinho aqui, ó. Ó. Esse cantinho aqui. Vou pegar essa terra aqui. Uma terra boa. Ó. Ó. Eu vou plantar nessas vasilhinhas aqui, ó. Era bom se tivesse uma cuba grande, né? Mas não tem. Vou plantar nesse vaso. Nessa outra vasilha aqui. Vou plantar aqui as 11 horas. Essa aqui é a nossa terra. Tá vendo? Vou pôr aqui. A terra do quintal. Tem folha. Ó. Essa aqui é a nossa terra. Que eu vou plantar às 11 horas. Ó. Cheio de folhinha. Tá vendo? Olha só, pessoal. A nossa terra. Aquele cantinho ali, colocava folha. Queimava folha ali. Essa terra ficou assim, boa. Olha só. Agora eu vou encher esse outro aqui. Olha só. Aqui tá um sol quente que dá pra vocês verem. Ó. Terra. Aqui tá as mudas de 11 horas. Das mudinhas de 11 horas. Pra cá. Tem de várias cores aqui, ó. Eu vou reprentar ali. Eu vou separar aqui os galinhos pra vocês verem. Como é que eu faço. Olha aqui, ó. Duas espécies, né? De 11 horas. Essa aqui tá comprida o galinho, tá vendo? Tá comprido. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou quebrar assim, ó. 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 Tá vendo? Aqui, ó. 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 Pode quebrar assim, ó. Galinho. Pra você enterrar na terra. Agora, essa aqui tá com raiz, ó. Tá vendo? Tá com a raizinha. Essa aqui é outra espécie. De 11 horas. Essa aqui eu posso enterrar, sim. Vem aqui no cantinho aqui. Passo um buraquinho e já enterro. É que ela tá com a raizinha. Agora, esses daqui eu vou plantar os talinhos. Vou encher aqui, ó. Essa cuba aqui. Com esse talinho. Desse jeito aqui, ó. Os talinhos. Entendeu? Os talinhos sempre precisam fazer buraquinhos. É só empurrar assim, ó. A terra tá fofinha. Ó. Ó. Tá vendo? Tem aqui, ó. Ó. Vai colocando todos os talinhos ali. Aqui eu vou plantar. Pra tacar a raizinha. Olha aqui como é que ficou o nosso reprante aqui, pessoal. Nas nossas 11 horas. Essa é uma espécie. E essa aqui é outra espécie. O segredo da 11... Não tem segredo, né? A 11 horas eu não gosto de água. Muita água, não. Pouca água. E só. Até no chão também, ela se dá no chão. Tinha muito galinho aqui. Eu plantei no chão. Vou mostrar pra vocês. Aí vai acompanhando. Eu vou mostrar pra vocês. O desenvolvimento dela. Vocês vão acompanhando aí. Vou mostrar pra vocês. Ele tá ali no chão. Que eu plantei. Olha só que lindo que ficou. Olha só. Aqui, ó. Onde eu plantei. Coloquei dentro desse caninho aqui. Aqui no chão. Os galinhos. Eu vou mostrar pra vocês. O desenvolvimento, né? Das nossas 11 horas. Que foi reprantada aqui. E vocês podem reprantar. No caso de vocês. Que vai dar certo. Não coloca muita água, não. Se tiver quente, quente. Pode regar duas vezes. Na semana. Ou se não. Se for um lugar fresco. Uma vez só. E ela gosta de sol. Muito sol. Aqui no chão. Eu reprantei. Vai ficar linda. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Minha barba de velho. Uma planta pendente. Não precisa de esterco. De nada. De vaso. Olha só. É uma plantinha enjoada, hein? Vocês tem aí? Essa planta? Ó. Tinha uma barba de velho. Eu achei que ela ia morrer. Todo lugar que colocava ela, ela não se dava bem. Aí eu deixei ela aqui. E ela tá brotando. Que plantinha enjoada. Mas ela é linda. Vocês conhecem? Deixa eu comentar aí se vocês conhecem a plantinha. Barba de velho. Olha só. Ela é linda. Aqui tá debaixo do pé de carambola. Aqui o pézinho de carambola. Aí eu coloquei ela aqui. E tem uma plantinha aqui. Olha que linda. E ela tá aqui de pendurada aqui, ó. Vê? De pendurada. Ó. E ela tá brotando. Plantinha linda, maravilhosa. Mas é enjoadinha. Então tá, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aqui hoje. Aqui, mostrando aqui. O reprante das minhas 11 horas. E eu posso fazer a casa de vocês. O reprante que vai dar certo. Tô mostrando pra vocês aqui minha barba de velho. Como é que tá. Aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Se inscreva no nosso canal, pode estar ajudando a gente aí, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu like, ativa o sininho, pra não perder nenhuma notificação. Deus abençoe a sua casa, sua casa, sua família. E ficam todos na paz. Até o próximo vídeo. Tchau.